de voto, é porque esse projeto foi um projeto difícil, quase um parto para conseguir aprovar. Quero agradecer a todos os deputados que votaram favoravelmente e dizer que é um projeto muito importante. A gente está nesse momento de Olimpíada, Copa do Mundo, cheio de questionamentos, mas isso passa e a realidade da garotada nas escolinhas de futebol, muitas vezes é dramática, porque são garotos de uma idade decisiva para a sua formação e que na maioria dos casos não tem orientação jurídica na hora de assinar um contrato, muitas vezes abandonam a escola, muitas vezes tem um dilaceramento familiar, porque vão morar distante das suas casas e não tem acompanhamento e entram para um mercado do futebol, onde o que nós sabemos é um funil muito perverso e poucos, pouquíssimos são aproveitados e muitos perdem um tempo precioso da sua formação, da sua juventude, depois abandonados. Então o projeto visa cuidar desses garotos, olhar e o Estado cumpre o seu papel, garantindo a assistência devido àquilo que já é previsto em lei no Estatuto da Criança e Adolescente e adaptando as escolinhas de futebol às necessidades básicas. Não vai sobrecarregar nenhuma escolinha de futebol, não vai criar nenhum problema que não seja um compromisso necessário, porque a nossa maior responsabilidade tem que ser com a criança, tem que ser com o jovem e isso é fundamental. Obrigado a todos os deputados e deputadas dessa casa que aprovaram, agora vamos esperar que o governo possa sancionar. Obrigado, presidente.